Transitando entre o pop e o blues, o músico norte-americano John Mayer se destaca por seu notável talento como compositor, cantor e guitarrista, além de uma carreira em movimento. Com mais de 20 anos de atividade, o artista segue se reinventando e alimentando uma discografia marcada por diferentes e ótimas fases. Foi por volta dos 13 anos que John Mayer se interessou em aprender a tocar guitarra, e após anos se aventurando pelo instrumento, aos 19, ingressou na elogiadíssima Berklee College of Music. Não durou muito, o músico debandou assim que percebeu que seu lance era escrever e tocar, e acabou dando certo. Apenas dois anos depois, em setembro de 1999, Mayer lançou seu primeiro registro, o EP Inside Once Out, e nem sempre foram blues e as músicas românticas que marcaram a carreira do cantor. Com oito faixas, o trabalho se baseia no rock acústico, estilo que também permeou seus primeiros álbuns. Com seu carisma e talento, o reconhecimento chegou instantaneamente, aparecendo convites para tocar em festivais como South by Southwest e outras apresentações memoráveis. Com a projeção, logo ele despertou o interesse das gravadoras. Room for Squares, álbum de estreia de John Mayer, tem uma sonoridade irresistível e está completando 20 anos de lançamento em 2021. O álbum saiu de forma independente em 2001 e foi relançado meses depois após o músico assinar com a Columbia Records. Trazendo influências gruvadas do funk e do jazz em uma mistura quente com as guitarras da música pop, e claro, uma boa parcela acústica, o disco aborda temas pessoais como sua crise dos 20 e poucos anos, inquietações internas e relacionamentos. Logo em seu primeiro álbum, Mayer já levou pra casa o Grammy de melhor performance vocal pop masculina com o single Your Body is a Wonderland. A pegada soft rock seguiu com John Mayer até seu segundo álbum, Heavier Things, de 2003. Após as divulgações do disco, o artista deu início a uma transição para o blues, colaborando com músicos renomados como BB King, Buddy Guy e Eric Clapton. Foi nessa mesma época que ele formou o John Mayer Trio, com o baterista Steve Jordan e o baixista Pino Palladino. Com uma mistura de blues com rock, a banda lançou o álbum ao vivo Try, de 2005, e chegou a abrir para os Rolling Stones em uma turnê com ingressos esgotados. A sensação, o som, o groove e a sensibilidade do blues ganharam toda a cena no álbum Continuum, de 2006. Não à toa, é o seu trabalho mais aclamado. O disco foi produzido pelo próprio John Mayer junto com o baterista Steve Jordan e estreou na segunda posição da Billboard. A obra rendeu a Mayer fantásticas sete indicações aos prêmios Grammy, incluindo uma indicação ao álbum do ano. Ele acabou vencendo em duas categorias, na de melhor álbum pop vocal e na melhor música vocal pop masculina, pelo single Waiting on the World to Change. A incrível recepção de Continuum levou John Mayer para a capa da revista Rolling Stones no início de 2007, que o considerou um dos novos deuses da guitarra. Sem a necessidade de abraçar um rótulo e seguir uma discografia linear, Mayer ainda passeou pelo folk, pelo country e nos apresentou todos esses elementos nos álbuns Born and Raised, de 2012, A mais recente incursão do músico foi no soft rock, recheado de influências dos anos 80. E ela veio com o disco Sob Rock, lançado agora há pouco, em julho de 2021. O disco leve e tranquilo é regado a uma sonoridade nostálgica que também aparece na sua arte de capa. O registro nasceu durante a pandemia e em entrevista a Apple Music, John Mayer explicou que estar longe dos palcos foi o que ele fez sentir confortável para criar um registro um tanto quanto brega, chamamos assim. No melhor sentido da palavra, é claro. Levado pelo romantismo, com boas doses de sintetizadores, Sob Rock traz algumas das melhores músicas de Mayer na última década, tudo envelopado com a vibe nostálgica que a gente tanto ama dos anos 80 e 90. John Mayer conta com um catálogo vasto, são 8 álbuns de estúdio, 7 álbuns ao vivo, além de coletâneas, EPs e um montão de material que você pode curtir em todas as plataformas digitais para embarcar em uma viagem pelas fases distintas do artista. Agora, se você está precisando de uma injeção de ânimo, a Filter Brasil preparou a playlist Bom Dia, Músicas Tranquilas, Hits Felizes, que promove o encontro de sucessos de John Mayer com outras ótimas canções de artistas do mundo inteiro. Escolha a sua plataforma preferida no link da descrição e aproveite!